E a Casa Zini chega, a Zini Calçado chega aos 90 anos. Aqui olhando uma foto dos 50 anos, não é uma questão de mudança física? É uma questão de desenvolvimento, de crescimento? Essa palavra tão simbólica, tão desejada por todos, crescer, prosperar, desenvolver-se. É isso aí, é muito importante para nós. E continuamos sempre pensando dessa forma. Porque a Zini é uma empresa que já nasceu, parece que já com sucesso, e a gente procura manter isso graças ao apoio e ao sistema que o pai nos ensinou a trabalhar. Então é uma firma, praticamente, como é que eu posso dizer, é familiar, os nossos funcionários são todos parentes, então a gente procura congregar todo mundo, trabalhar, a gente procura avançar, estuda. Tudo que é de bom a gente procura botar dentro da empresa, essa é a nossa ideia. Uma das características de gestão que tem se observado muito facilmente é de que a Zini tem acompanhado o seu tempo, ou seja, ela não é uma empresa em que tem aquele tamanho lá naquele determinado espaço de tempo e se manteve ao longo disso. Pelo contrário, né Fabrício? Ela vem se renovando, vem cada vez mais crescendo. A cada ano, praticamente, dentro dessa cronologia, tem um fato. Um dos mais marcantes, eu tenho certeza, é esse quando estabeleceu o crediário, né? Isso. Parece pouco, parece que algo assim, mas aí ela foi, expandiu extraordinariamente ao gosto de todos aqueles que podem ter acesso. É, isso aí foi com a evolução, né? Se a gente não muda, é sempre barca a passo. Agora, a Eni sempre trabalhou com o crediário. Desde o tempo da aviação ferro, era o tempo da cooperativa. Era mais restrito, vamos dizer assim? Não, era só para a cooperativa, mas trabalhava. Ah, perfeito. Os vales da cooperativa eram cobertos pela Ení, na época, vinham os vales. Porque quando eu cheguei aqui, essa era a tônica, o pessoal dizia que... Aí, quando o Leonel, quando saiu o crediário, deu aquela expansão forte ali, né? Em princípio, era somente a venda à vista. Isso. Mas, dentro da... havia esse acordo dentro da cooperativa, que nós fornecíamos mercadoria para todos os tucos, os chefes de treino. Os tucos, ah, pessoal. Cada um tinha uma sinalização no suporte ali e a gente vendia de acordo com a cor, sabia quanto é que podia gastar. É, Fabrício. Agora, foi interessante. Essa também é uma característica. Vejam só, eles tinham exatamente a visão de mercado da base, que era a sustentação da economia ferroviária naquela época, né? E souberam muito bem transpor para essas novas fases. Entre elas, entre essas expansões, vamos dizer assim, a de sair da Praça de Santa Maria, de buscar novas praças, né, Silvio? Exato, exato. A gente começou com Santa Cruz, né? Foi imigrando, foi aumentando. E, dentro disso aí, a ideia sempre é expandir, né? E chegaram na capital também. Sim, chegamos na capital há um bom tempo, né? Hoje estamos um pouquinho afastados de lá, mas estamos procurando para desenvolver também em Porto Alegre. Porto Alegre também. Mas essa base aqui de Santa Maria é uma base que contempla uma população que já tem referência com vocês. Eu acho isso muito interessante, né? Com certeza. Diga lá, Fabrício. É a Relações Públicas e Marquinhos. Ah, então manda lá. Diga lá. Pois é, André. Então, assim, a diretoria dentro desse espaço, dessa possibilidade de valorizar a cidade, né? Dentro já da demanda que a gente tem nas nossas lojas e um sonho antigo também, que a Eni sempre teve, de poder estar na rua do acampamento aqui em Santa Maria. Então, agora, até o início de dezembro, a gente vai estar abrindo uma nova loja que vai ter o nome de Eni Flex, né? Essa loja, então, fica na rua do acampamento e ela vai ter um sistema diferente de atendimento, né? Os clientes, eles vão poder optar se eles querem, eles mesmo, olhar os sapatos, escolher ou se eles querem a ajuda de um consultor de vendas. A ideia sempre é agilizar, evitar filas, né? E vai ter uma loja, assim, com o produto muito próximo do que é a nossa Eni Feminina hoje. Então, até ali, início de dezembro, já para o Natal, a gente vai estar com essa loja, né? Ela vem com toda a possibilidade de informática e de tecnologia já das demais lojas e com algumas novidades. Muito bem, que tenha sempre bastante novidades. Essa foto do cinquentenário mostra uma característica também muito peculiar da família, né? Vamos ver se eu consigo colocar aqui. A família Eni. A família Eni, ou seja, os colaboradores... Eu sou a minha cidade da época de 50 anos atrás e hoje são 300. 300 colaboradores diretos. Mas eu queria referendar nessa questão do conceito de família, olha só. Então, estão à frente os diretores, no alto do edifício Itaperinha, que belo lance, né? Pega lá a Praça Saudaia Marinha com a sua incipiente quantidade de árvores lá, o cinto de independência. Imperial? Independência, né? Independência, independência. E o nosso teatro lá mais a ponto. O conceito é de que as pessoas duram ali no emprego, hein? Com certeza. É? Tem vários aí. Aqui tem vários? Tem, tem. Eu tenho um por 50 e poucos anos. Eu digo sempre porque eu estou aqui há 17 anos em Santa Maria e sempre encontro velhos conhecidos ali no atendimento, né? São perseverantes e a gente... O nosso gerente geral mesmo, o seu Newton, está há 52 anos na empresa. Ele já tem uma história ali. O Newton Jacaré? É o Newton Jacaré. Tem que dizer Jacaré, senão o pessoal não pega quem é o Newton. Não sabe quem é. Mas se disser o Newton Deni, também o pessoal já sabe o Jacaré, né? Seu Guido, e o que o senhor me diz da internet, as vendas pela internet, seu Guido? Por enquanto, só estudo e não tem nada assim de novidades, por enquanto. E eles atrapalham o seu comércio ou não? Não. Não atrapalham? Que coisa fantástica. Infelizmente, por aqui não chegou. É isso que eu chamo de ter uma identidade muito bem forjada, muito bem estabelecida com os seus clientes, que não é capaz de serem seduzidos por essa atração. É, talvez para o futuro, eu não sei, mas isso aí é uma coisa meio incomplicada. Mas eu havia lhe perguntado, mas não do ponto de vista do senhor entrar na internet, mas o que significa esse mercado todo voluptuoso pela internet? É rápido, né? É rápido, né? Principalmente dos artigos esportivos, né? Com certeza. Tem um apelo muito forte na internet. Exatamente. É que, na verdade, ainda por ser sapatos, calçados, as pessoas ainda demonstram uma certa insegurança, né, André, em fazer a compra pela internet. Além, é claro, do que tu falou, a gente tem uma identificação muito forte com um público, assim, acima de 40 anos. E também, assim, a gente faz pesquisas frequentes ali na empresa para verificar o valor do nosso produto ser comparado com a internet, porque a internet tem essa percepção de um preço mais em conta. E tu sabe que, na verdade, assim, pelas nossas pesquisas, os preços são idênticos, às vezes eles diferenciam um, dois reais, né? Então, assim, a gente tem claros para nós que essa ideia de preço mais barato, que a pessoa está economizando pela internet, é só uma percepção. Então, a gente realmente não sente, assim, um impacto direto nas nossas vendas, principalmente também porque o cliente preza muito pelo pós-venda. Então, se tu compra pela internet e não der certo, tu tem todo um processo na loja diferente. E para mim, o diferencial continua sendo, mesmo se o preço dá um pouquinho diferente, ainda fico na casa em si. Se der empatado, bom, aí já nem tem discussão. Por quê? Porque eu posso tocar, posso ver, posso experimentar, pegar. E muitas vezes o número não quer dizer nada, porque a mudança de forma... É a textura hoje que manda muitas outras coisas. A mudança de forma é um problema. A textura, principalmente, muito bom. E aí, seu Guido, o que achou dessas homenagens todas que está recebendo? Até mesmo porque, além de bastante inseridos com a comunidade, essas iniciativas de apoio cultural são bastante significativas, merecedoras de elogios. Olha, isso emociona a gente porque é uma retribuição que a gente recebe pelo que já fez. E a INI continuar sempre fazendo isso. Porque o nosso sistema de trabalho, tanto a evolução com cultura e contato com o povo, isso é uma empresa aberta e dinâmica. Esses são os nossos princípios. Eu admiro hoje quem consegue fazer isso como nós estamos fazendo. O nosso departamento de marketing é campeão nessas coisas. São muito bem nisso. Fabrício, eu admiro muito mais ele, que ele tem um acervo histórico fantástico que cada vez que tem uma publicação com uma foto do seu Guido aqui, a gente vai dizendo assim, olha, essa Fundação Cazeni tem já um acervo para fazer o seu museu, hein? Para fazer a sua... Temos, temos. Essa história de comércio em Santa Maria. Temos sim, a gente não descarta essa possibilidade. O seu Guido está fazendo um trabalho, agora junto a profissionais, para digitalizar todas as imagens. Interessante, claro. Já temos hoje perto de 6 mil fotos digitalizadas feitas por mim. Pô, dizendo, eu só. Eu só. Seu Guido, mais uma vez é uma data histórica. Aproveite o dia, como se diz, né? Parabéns a todos. Muito obrigado por o senhor ter vindo aqui e nos permitir também traduzir essa nossa emoção, essa nossa vibração, esse nosso entusiasmo com todos vocês. Fabrício, cumprimento pelo seu trabalho, particularmente, também muito destacado. Obrigado.